A Cachopa Ai Cachopa, se eu soubesse, fazia-te o mesmo a ti Oh Cachopa, olha agora, anda que eu vou te ensinar Este é um pá do balanço, não tem nada que enganar Oh Cachopa, olha agora, anda que eu vou te ensinar Este é um pá do balanço, não tem nada que enganar Isso, é para dançar Isso A casa do meu amor é pintada de três cores E uma é minha e a outra é tua Outra é de quem a apanhar Uma é minha e a outra é tua Outra é de quem a apanhar Oh Cachopa, olha agora, anda que eu vou te ensinar Este é um pá do balanço, não tem nada que enganar Oh Cachopa, olha agora, anda que eu vou te ensinar Este é um pá do balanço, não tem nada que enganar Rua abaixo, rua acima Toda a gente me quer bem Rua abaixo, rua acima Toda a gente me quer bem Só o raio da minha prima Já não chama pela mãe Só o raio da minha prima Já não grita pela mãe Oh Cachopa, olha agora, anda que eu vou te ensinar Este é um pá do balanço, não tem nada que enganar Oh Cachopa, olha agora, anda que eu vou te ensinar Este é um pá do balanço, não tem nada que enganar Oh Cachopa, olha agora, anda que eu vou te ensinar Oh menina do rei do chão Tira a roupa da janela Menina do rei do chão Tira a roupa da janela Quando eu vejo a roupa sem dona Lembra-me a dona sem ela Quando eu vejo a roupa sem dona Lembra-me a dona sem ela Oh Cachopa, olha agora, anda que eu vou te ensinar Este é um pá do balanço, não tem nada que enganar Oh Cachopa, olha agora, anda que eu vou te ensinar Este é um pá do balanço, não tem nada que enganar Ai o nosso sacristão Já sabe a missa de cá Ai o nosso sacristão Já sabe a missa de cá E começa a beber o vinho Antes do senhor prior E começa a beber o vinho Antes do senhor prior Oh Cachopa, olha agora, anda que eu vou te ensinar Este é um pá do balanço, não tem nada que enganar Oh Cachopa, olha agora, anda que eu vou te ensinar Este é um pá do balanço, não tem nada que enganar É que é Chopa É que é Chopa Boa 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 Boa